Pois isto da autoestima, ganhar confiança em si mesmo, não tem muito o que se diga. Porque normalmente não é que não tenha autoestima, não é que não tenha confiança, é deixa minar a autoconfiança e a si própria, e é uma coisa, ainda por cima, que é o pior inimigo, ia dizer o melhor, mas é o pior inimigo de nós próprios, ou de nós próprios, não é? Porque a pessoa prepara-se, sabe exatamente o que é que vai falar, sabe exatamente o que é que vai dizer, está preparada para tudo, acha que o que vai dizer é interessante, pode ajudar outras pessoas, pode interessar as outras pessoas, e na hora H, pode ser na véspera, mas na hora H, então, ainda é pior, começa a, eu não sou capaz, não vou ser capaz de dizer isto, as pessoas não vão perceber, não vão gostar, todos esses pensamentos vão minando a sua confiança, porque a confiança vai se construindo em tudo, escolheu bem a sua roupa, escolheu bem a imagem com o que vai aparecer, sabe exatamente o que é que vai dizer, preparou bem aquilo que vai dizer, está lá os pontos todos, portanto, o que vai fazê-la abalar, é deixar-se perseguir por ideias negativas, de fantasmas, de coisas que não acontecem, e normalmente é uma coisa que vai aumentando, que é o que começa por um, bom, isso eu não sou capaz, ah, eu não vou ser capaz, ah, eu nunca fui capaz, eu não vou ser capaz nunca, é o que acontece, portanto, tem que aprender a cortar esses maus pensamentos, e substituir-os por, eu sou capaz, preparei-me como deve ser, sei melhor que ninguém falar sobre este assunto, e eu vou dizer isto da minha maneira, portanto, o melhor possível é o que nós podemos conseguir, preparando aquilo que vai dizer, e acreditando que vai dar tudo por tudo, e que está a ser honesto, honesto, e as pessoas podem ter confiança em si, portanto, se tiver confiança em si, os outros também vão ter.